Quando eu era criança, eu guardava dentro de mim muitos sonhos. Sonhos que não pareciam ser distantes da minha realidade. Sonhos que eu sentia que poderiam se realizar assim que eu crescesse. Por eu ser criada em um ambiente católico, eu sentia em meu coração o desejo de ir além. De anunciar Jesus a muitas pessoas e assim levar o seu amor a quem se sentisse vazio. Sempre gostei de assistir ou ouvir histórias de pessoas que se superam na vida. E eu sentia que podia chegar ao meu limite. Eu dizia a Deus que não queria que minha vida fosse igual a de todo mundo. Afinal, a vida é uma só e deve ser vivida de forma intensa. Desde que me conheço por gente, sou apaixonada por dar conselho às pessoas. Que de alguma forma se sentem desorientadas. Acredito que esse foi um dom que Deus me deu. E se Ele me deu, não é para guardar só para mim. E assim, busquei aconselhar as pessoas da melhor forma possível. Mas à medida que fui crescendo, foi crescendo em mim um medo. Um medo de não conseguir realizar meus sonhos. O medo de não ser aquilo que Deus pensou ao meu respeito. E o medo de não fazer a diferença no mundo. No período da minha adolescência, eu me afastei um pouco de Deus. E foi nessa fase em que senti que minha história seria apenas mais uma entre várias histórias. A menina tão sonhadora e alegre, deixava dando espaço a uma jovem desanimada e desacreditada. Eu já não me reconhecia mais. O meu mundo, que era tão cheio de vida e cor, passou a dar lugar ao mundo onde o céu era cinza. Seria esse o fim da minha história? Não. Era apenas o começo. A partir do sofrimento, eu senti o consolo e o grande amor de Deus. Ele não queria que eu sofresse. Mas ele sabia que era necessário. Necessário para que eu pudesse compreender a dor do outro. Necessário para que meus conselhos não partissem puramente da teoria, e sim da minha história de vida. Necessário para que meu desejo de levar o amor de Deus às pessoas aumentasse. E aumentou. Eu costumo dizer que minha vida é feita de milagres. Porque hoje eu vejo o quanto Deus fez e faz por mim. Ele me amou no momento em que eu não merecia. Mas queria ser amada. Ele me fez entender que tudo o que eu preciso para ser feliz, está nele. E é ele. Hoje eu acredito que posso ir além. Porque sei que Deus está segurando a minha mão. Hoje eu posso dizer que o terreno árido que chava meu coração, Deu lugar a um jardim cheio de flores. E que o céu cinza que chava os meus dias, Deu lugar a um céu azul e irradiante. Costumam dizer para os sonhadores que o céu é o limite. Será mesmo que o céu é o limite? Ouvir dizer que um homem pisou na lua. Não desanime. Acredite nos seus sonhos. Acredite em Deus. Eu acreditei e pude ver milagres acontecer em minha vida. Você faz parte desse milagre. Obrigada aos inscritos por de alguma forma fazerem parte da minha vida. Eu acredito que o céu é o limite. Não desanime é o limite. Legenda Adriana Zanotto